23-11, terceiro sete, dois sete até o Brasil Fabiola levanta Jaque atacando, tem contra-ataque da Argentina Castiglione, pré-entrada de rede, Nizetit Jaque, ótima defesa Castiglione, de novo com Nizetit Leia, o Brasil defende, o Brasil contra-ataque a Gabi Bola na Argentina, Castiglione, meio atrás dele dos três, botinho do Brasil, tá em jogo Jaque se apresenta no levantamento, lá vem Gabi Gabi, é ponto do Brasil, é bom nome de jogo, Marco Freitas Bom demais, mesmo pras mudanças, a seleção continua muito aplicada taticamente Jogando com uma seriedade olímpica nessa partida contra a Argentina Sacando Jaque, ponto no jogo Castiglione, Nizetit na diagonal, Gabi pegou Fabiola é pra Gabi Acabou o jogo Atuação muito consistente Placado terceiro sete, na clara demonstração do Brasil Veio com tudo 25-11 25-11 25-16, 25-19 25-11 Vamos ouvir a torcida O torcedor comemora do Marcanazinho Segunda mistura do Brasil Vamos lá E aí